Enquanto estudantes se reuniam, do lado de fora, a dona Sônia está apreensiva. A filha dela participa do movimento. O coração fica na boca e a gente fica apreensiva a todo momento, assistindo na televisão e acompanhando nos jornais as verdades e as não-verdades. O juiz Marcelo Loureiro ainda está reunido com cerca de 70 manifestantes. É uma reunião longa, dura mais de duas horas, e eles tentam decidir entrar em um acordo a respeito da desocupação dos manifestantes da Assembleia Legislativa. Aqui do lado de fora, como dá para perceber, a expectativa ainda é muito grande. O juiz não propôs nada. O juiz está ouvindo as partes para saber qual é a pauta de negociação para a desocupação do prédio. Há dado algum sinal da decisão, se é favorável ou não? Não, não há sinal porque eles estão em Assembleia numa primeira rodada de negociação que aconteceu.